Agora vamos lá, me falaram que, eu falei até pra ele que isso é uma judiação, porque ele é bonito, dono de uma voz poderosa, maravilhosa e cozinha bem. Aí é demais, né gente? Obrigado, obrigado. Olha só, esse aí sabe tudo. Você vai fazer bacalhau? Olha, bacalhau porque é uma receita de família, que a gente, eu sou de família portuguesa, então é um bacalhau a natas, que se chama em Portugal, é o creme de leite, natas é o creme de leite nosso, que a gente usa aqui. Aliás, olha, o nosso carinho, a nossa compaixão e a nossa intercessão pelo povo português, que a gente sabe que está passando por um momento tão delicado, né? Com certeza. E a gente, claro, se sensibiliza, a nossa pátria mãe, um lugar que eu tenho uma admiração, um amor enorme e eu acredito que muitos, se não todos vocês, têm também. Nesse momento, a gente também intercede para que o Espírito Santo possa confortar tantas famílias que estão sofrendo por lá, né? Com certeza, com certeza. Bom, mas falando em Portugal, é essa terra que eu amo tanto, esse bacalhau que eu trouxe para você é um bacalhau muito fácil e hoje a gente vai fazer uma receita aqui super facilitada para a dona de casa. Então vamos aprender com o Márcio Gomes. Bom, já está aqui, vamos ligar esse aqui. Bacalhau a natas. É, o bacalhau a natas. Bom, o bacalhau a natas, ele é cebola, vocês estão vendo aqui, cebola, azeite, creme de leite, batata palha, que se você fritar em casa ainda fica mais gostosa. Pode ser batata palha ou batata em rodelas, batata portuguesa ou batata em cubinhos. Tá jóia. O bacalhau em lascas, já pré-cozido, você dá uma cozida para tirar as espinhas e agora a gente vai fazer a misturinha aqui. Perfeito. Só que o fogo está ligadíssimo aqui. Então vamos acompanhar. Essa cebola aqui já está... Essa cebola está refogada só no azeite. Já está refogada já no azeite, ela tem que ficar nesse ponto aqui, já meio murcha. Murcha e começando a ficar dourada. Tá. Aí ela fica perfeita. Que voz, hein? Ele vai cantar ao vivo aqui para a gente, vai fazer várias aqui no próximo bloco. E a gente... Segura aí. Pode ir. Então vamos lá. A gente adiciona a essa cebola o bacalhau. Já está dessalgado, já está fermentado. Desalgado, sem espinha. Tá. Ai que delícia, hein? É gostoso, hein? Deixa eu passar os contatos. Ó, o Márcio no Facebook está como Márcio Gomes. Se você entrar lá, você já vai ter todas as informações para o show. E o contato para você solicitar um show também, conferir tudo, é o 011-9-8101-8843. Então, no próximo dia... 27. 27. Às 21 horas. Outro, pouco seguro. Pouco seguro. Tá joia. Ela está aqui com a fichinha agora. Então, olha, veja só. Estou misturando aqui o bacalhau e a cebola. E a gente deixa ele dar uma douradinha, porque ele já está pré-cozido. Ele já passou por uma... Por uma fervura. Ai, gente, só de olhar já me dá água na boca. Está cheirando bem, hein? E com essa voz de fundo, meu Deus do céu. Você é considerado o novo rei da voz, né? O pesquisador, querido amigo Ricardo Carvalbim, que a gente fez muitos shows, ele sempre fala isso nos textos. Eu acho assim, eu sou um cantor romântico, realmente seguindo uma linha dos cantores dessa época. Meus ídolos, né? Agnaldo Timóteo, Agnaldo Raió, Ângela Maria, Nelson Gonçalves. Mas o meu repertório é esse, Altemar Dutra. Então, eu acho que por esse lado eu tenho, graças a Deus, agradeço a Deus todo dia, a felicidade de ganhar cada vez mais o público, né? Eu estou há três anos. Berencivíssimo. Três anos no Imperator, que é uma casa deslumbrante no Rio de Janeiro. E a gente é recorde de público e de tempo em cartaz. Então, isso é uma felicidade. E olha, minhas amigas cariocas, vá ao Imperator prestigiar, porque a vida, como diz meu amigo Dalcides, é feita de escolhas, né? Com certeza. E aí sim, você pode ir lá no Imperator dançar, ouvindo essa maravilha de cantor ao vivo. Isso é bom demais. O meu público, porque eu faço sempre um resgate da música popular, principalmente a brasileira. Eu canto nos blocos internacionais. Mas nesse resgate, o público, eu falo assim, os mais novos vão conhecer. E os mais velhos recordam com saudade, com amor e aquela grande emoção mesmo. Eu vou cantar pra você algumas coisas do dia. Estou doido pra ver ele cantando. Ah, vamos curtir muito junto. Olha aí, tá ficando bonito, ó. Tá lindo. E é muito fácil, é muito fácil. Essa é a receita pra você ter em casa. Você deixa o bacalhau lá de salgado e chegou uma visita. Eu amo o bacalhau. Quinta-feira eu tive o privilégio, a honra de comer um bacalhau delicioso na casa da minha mãe, lá no Rio. Porque ela também gosta de fazer um bom, faz um bom bacalhau. E a tua mãe não foi me assistir ainda? Pois é, então tem que ir logo. E no Rio, que dia que é? No Rio, agora no próximo dia 5 de julho, Imperato. E dia 19 de julho, eu vou fazer Teatro Net Rio com orquestra. Uau! Então dia 19 de julho? De julho. Mãe, anota. 19 de julho você já tem um compromisso, tá bom? É, é minha convidada especial. Olha, ela vai ficar honrada. Vai lá dançar com meu pai. Olha aqui. Ele já tá ficando douradinho. Tá. E você não faz ideia do cheiro que tá aqui. Ai, que coisa boa. E o bacalhau também, eles compraram um bacalhau maravilhoso. Tô vendo, bacalhau bom. A tua produção tá de... A minha produção caprichou. Produção maravilhosa essa. Quero agradecer a Lu Barbosa que me ajudou aqui a fazer todo o preparo também, minha assessora maravilhosa. A Lu é assessora do Márcio e ela é queridíssima. A Lu Barbosa é aquela assessora de longas datas, né? Só de gente bacana. E é um amor de pessoa, um encanto. Beijo pra Lu. Bom, então ele já tá dourado. A cebola já tava preparada. Então você vai acrescentar a batata palha. Tá. Ah, ela vai aí. Ela vai aqui. Ah lá, que show. Na verdade, a mistura agora não precisa nem necessariamente do fogo ligado. Aham, quer que apague? Pode apagar. É... Porque você vai fazer uma mistura dessa batata e o creme de leite. Tá. E depois, pelo que eu percebi, ainda vai no forno um pouquinho. Vai no forno pra gratinar. Pra você dar aquele... Ai, gente, que fome que dá, né? Vendo essa receita linda, deliciosa assim. Uau! A quantidade tá aí, né? Eu botei um quilo de bacalhau. Tá no ar? Tá. Um quilo de bacalhau. Um quilo de bacalhau. Quatro cebolas pequenas. Ou três cebolas médias. É... Um pacote de batata palha. Ou você vai... Se você fritar em casa, você vai usar umas... Mais cinco batatas, umas quatro batatas pequenas. E hoje em dia tem umas batatas que são maravilhosas. Tem umas bem fininhas, que são espetáculos. Você já viu? Tem. Tem umas que são incríveis. Então dá pra você escolher uma boa batata. Olha aqui a misturinha como é que fica. Já misturou a batata, o creme de leite. Se você achar que tá muito grosso, aí você acrescenta um pouquinho mais de creme de leite. Ou o próprio leite. Realmente é papum, né gente? Não tem mistério. Olha esse, que show. Eu gosto de cozinhar. Eu tô vendo. E cozinha e manda bem. E domina. Esse é o nosso querido cantor, o novo rei da voz, Márcio Gomes. Ele começou com 13 anos. Que interessante. Com 13 anos você não pensava em cantar música popular não, da garotada? Não. Isso eu tava... Ontem eu dei uma entrevista e eu tava contando essa história. É... Aos 13 anos a minha influência era completamente diferente, né? Porque era todo mundo gostando de rock. E era... Eu tenho 43 anos. Ah, era legião urbana. Eu acho... Achava... Olha, eu botei no forno pra gratinar, hein? Pra ficar bem moreninho em cima. Então é o seguinte, era uma época que eu... Eu gostava do que tava acontecendo, mas eu não me identificava ainda com aquilo. E aos 13 anos, uma professora de música deu uma música italiana na turma. E eu comecei a cantar. Soltei a voz, porque eu já conhecia a melodia. A turma toda parou de cantar. Eu falei, daquele minuto, daquele momento em diante. Foi aquela gritaria, aquela ovação na turma. Daquele minuto, eu... A minha vida mudou. Ali eu vi que a minha vida era música. E a voz saiu de uma maneira natural, sem eu saber de onde vinha. E eu... Ô Cláudia, o mais interessante da minha carreira é que na minha família não tem cantor, não tem músico. Eu não tive influência nenhuma familiar. A família é só amor, né? Mas o... Musical nenhuma. Você veio de você, esse talento... E é por isso que eu falo, é muito importante, eu valorizo muito o professor, porque aquela professora abençoada de uma escola pública... Ah, não era uma escola de música? Não, era uma escola de... Uau, e você foi corajosa. Você já não era só cantor, você já era um artista. Porque a coragem de você sair e soltar a voz numa sala de aula... Isso foi uma coisa muito engraçada. Era uma música italiana, aí eu tocava um acordeão. E tal. É o soleminho, né? Aí eu comecei... Eu senti aquela melodia, ela tinha letra no quadrinho, eu... Aí todo mundo parou. Até eu arrepiei aqui agora. Que lindo, gente. Todo mundo parou. Aí eu falei, a minha vida é essa. Até eu me descobrir, descobri realmente o repertório que eu queria. Tempos depois, né? Aham. Mas o começo foi muito bonito. Nossa. É muito bonito e inesquecível. Aquele primeiro dia, aquela primeira emoção realmente revela a nossa produção. Coisa linda, Marcio. Coisa linda isso. Segura aí um pouquinho que eu já venho. Segura. Daqui a pouco a gente vai provar aqui, né? Eu vou me refazer aqui. Gente, eu fiquei até arrepiada, emocionada. Nossa. Nossa. Uh, que solêmico foi esse, minha gente? Coisa maravilhosa, né? Obrigada, Marcio. Agora aquela hora boa, que eu vou experimentar essa delícia feita pelo nosso cantor, Marcio Vamos lá. Vou tirar um aqui, a gente já tá... Já tá... Já tava prontinho aqui. Ó, agora que é a hora, né? De saborear. Tomara que você aprove, né? E olha o privilégio e a honra. Quem fez este bacalhau é o rei da voz. Ah, querida. Ele que canta lindo, que emociona a gente. Então eu posso te servir? Por favor. Privilégio, não é? Deixa eu passar mais uma vez aqui os contatos. Agora, isso aqui você pode comer com arrozinho. Tá. Ou pode servir naqueles, sabe, aqueles mini, aqueles refratários pequenininhos. O pequenininho, né? De poções individuais. Aquilo é maravilhoso pra você servir. Ah, não. Ah lá. Tá generoso ou tá... Tá maravilhoso, tá generoso. Tô feliz da vida. Qual? Esse pode ser? Pode ser. Eu também vou. Opa, então vamos comer juntos aqui. E ó, lembrando, dia 27 de junho, no Teatro Porto Seguro, aqui em São Paulo. Se você quiser contratar o Márcio pra shows, isso é um showsaço. Se você tá pensando numa festa incrível, espetacular, você faz festas gigantes, maravilhosas? Tenho, tenho. Graças a Deus, eu tenho trabalhado bastante. Então você pode entrar em contato. No Rio e no Brasil. No 011-99-660... Não, 660, é isso mesmo. 9-9-660-0581. É isso aí, vamos lá? Vamos. Bom apetite. Vamos. Ficou bom? Hum. Hum, ficou maravilhoso. Caramba. A tua... Nossa, ficou maravilhoso. E fácil, né? Hum, que delícia. Mas muito, gente. Amei. A gente tinha que dar uma provinha pra Lu. A Lu tá de olho. Vem cá, Lu. Hum, vem cá. Ela tem vergonha de aparecer. Linda, essa assessora mais amada do Brasil. Eu fico toda feliz. Ah, querida. Quando eu vejo as pessoas, apresentadores de outra emissora, falando do seu trabalho, às vezes eu vejo o Faustão mandando um beijo pra Lu. Ah, é outro querido. Muito querida. Querida. Você é maravilhosa. Obrigada, obrigada. E tá sempre junto com grandes artistas. Sim, e não basta ser assessora, tem que ajudar no macalhau. Olha aqui, ó. Na boquinha. Fala. Não tá uma coisa de louco? Tá uma coisa de louco? Tá? Muito bom. Agora, se tá aquilo, tempero de comida é fome, tomara que não seja isso, né? Tá gostoso. Não, menina, eu vou te falar uma coisa. Agora, é um tempero muito bom, mas tá perfeito, tá na medida, você arrasou. Show. Gracinha, você. Ô Lu, é injustiça, né? Não é? O cara nasce com a voz, com a beleza e ainda sabe cozinhar. Ai, meu Deus. Obrigado, amor. Não, você não vai embora, não, porque você vai cantar pra mim já já no próximo bloco. E eu, que quando gosto não consigo largar o prato? Olha isso, olha a situação. Não consigo. Pegou o jeitinho de fazer? Hum. Eu só dormi e escutava canções de milagros. Hum. Mas bom ao cubo. Bom demais. Nossa, a gente tem que fazer isso aí, hein? Fazer lá em casa. Agora, no próximo bloco, o nosso querido Márcio Gomes...